Depois de tanto olho no ar Não tem energia solar Eu descobri mil caminhos Doeira nos olhos Estrelas nos olhos E eu sem saber onde ir A gente tem de seguir E atravessar os ventos da liberdade Os homens desmatam florestas E matam o sonho que não é só ser A natureza zambada Beleza ferida Até a raiz O homem de Chapuri Aonde estiver Não seja só Há um temor nuclear De tudo se acabar Meu coração devastado O medo não cria Não traz alegria Não faz avançar o amor A natureza zangada Beleza ferida Beleza ferida Até a raiz O homem de Chapuri Aonde estiver Não seja só Há um temor nuclear De tudo se acabar Meu coração devastado Meu coração devastado O medo não cria Não traz alegria Não traz alegria Não faz avançar o amor A natureza www.losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-losa-